Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente tô voltando aqui pro canal. Faz tempo que eu não consigo gravar, tô com dificuldade pra conciliar meu tempo com as coisas que eu tenho que fazer nas outras redes sociais pra gravar aqui no YouTube também. Mas eu juro que eu tô me esforçando pra tentar trazer mais vídeos pra cá, então por favor não fiquem bravos comigo. E enfim, hoje eu decidi trazer pra vocês um vídeo que eu peguei e pensei, ah, vou fazer. Porque como o que vocês mais gostam que eu faço é ensinar vocês a desenhar, então hoje eu pensei, poxa, eu vou trazer um pouco mais disso pro YouTube também. Porque eu quase não ensino lá, sabe? Eu sempre tento fazer algum vídeo que as outras pessoas também já fazem. Tipo o vídeo de Pinterest. Então, como essa série aqui de cabelos que eu tô fazendo no Instagram tem dado muito certo, tem trazido bastante seguidores na aula pra lá. Vamos ver se ensinando alguma coisa aqui no YouTube também, né? Não me ajuda a dar uma crescida aqui também, porque tem sido bem difícil. Então eu peguei meu sketchbook, vou pegar agora meu iPad, porque eu vou ensinar pra vocês hoje como desenhar roupas. Então eu vou olhar pelo Pinterest que nem eu faço com aqueles cabelos do Instagram que vocês me mandam, ou eu olho no Pinterest. Eu vou, então, olhar no Pinterest agora, pesquisar umas roupas legais e vou ensinar pelo menos umas três roupinhas aqui pra vocês hoje, tá? Então, já tô aqui com o Pinterest aberto. Deixa eu aumentar a luz da minha tela, senão eu não enxergo nada. Aqui com o Pinterest aberto tem bastante coisa de rosto, tá vendo? Porque é o que eu mais pesquiso aqui no Pinterest. São rostos pra eu poder fazer meus desenhos. E hoje a gente vai pesquisar diferente, a gente vai pesquisar roupa. Uma roupinha legal, eu acho que essa daqui é bem legal pra eu mostrar pra vocês, então eu vou baixar essa daqui. Essas daqui eu vou pegar aleatórias, algumas que eu gostar mesmo. Essa daqui. Ah, esse aqui tá legal. Então eu baixei as fotos. E, gente, queria falar aqui pra vocês os materiais que eu vou usar, tá? Eu peguei mais marcadores, porque são mais rápidos de pintar. Peguei um lápis numa borracha e peguei um sojinho simples de lápis de cor só pra fazer algumas sombras. Se você não tiver marcadores, não tem o menor problema, tá, gente? Você pode fazer tudo com lápis de cor, passando primeiro uma cor mais clarinha e depois uma cor de sombra. Dá pra fazer a mesma coisa com lápis de cor. Então vamos começar, né? Deixa eu pegar aqui a foto. A primeira roupinha que a gente vai fazer é essa daqui que eu baixei primeiro. Então eu vou deixar o iPad aqui pra eu ver. Mas eu acho que eu vou tentar deixar a fotinho aí do lado pra vocês. Então, gente, como é que eu vou começar? Vou começar. Não vou desenhar o corpo dela muito detalhado, vou só fazer a cabeça, olha. Uma bolinha pra cabeça. O pescoço vem aqui. E aqui a gente puxa os ombrinhos. Agora eu vou tentar fazer só o corpinho. Lembrando que eu faço isso aqui meio de olho, tá, gente? Eu já tentei ensinar pra vocês no TikTok como fazer corpo. Mas eu faço um negócio meio de olho. Eu não fico pensando muito, não. Quando eu era pequena eu sempre gostava de desenhar umas meninas de corpo inteiro. Então eu tenho uma certa experienciazinha nisso aqui. Só que assim, quando eu era pequena, eu nunca me aprofundei em nada disso. Vamos lá. Essa roupinha dela, ela tem uma golinha aqui em cima. Ela é de manga comprida e tem uma blusa por baixo também. Essa golinha aqui em cima é dessa blusa por baixo. Então, eu vou começar primeiro fazendo um arco aqui. Onde vai ficar essa gola diferente. E vou puxar daqui de trás do pescoço dela. Uma curva assim pra cá. E vou vir reto com ela pra cá. Depois eu posso fazer um detalhezinho bem aqui. Que é de uma onulaçãozinha que tem lá, tá? Aí tem uma parte sem nada. Do outro lado, eu vou subir um pouquinho aqui. E vou descer até aqui embaixo. Vou virar aqui. Aqui eu vou fazer um quadradinho assim, nessa parte que eu desço. Ó, ficou mais ou menos uma golinha. Depois a gente acerta. Melhor isso aqui. Vou fazer uma linguinha aqui, olha. Que ela tem que ficar pra dentro da blusa de baixo. Então, fiz uma linguinha bem aqui. Ela tá com uma corrente. Vou fazer primeiro a corrente. E tem um negócio meio quadradinho aqui. E uma onula. Essa roupa dela, ela tá bem larga. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui assim no corpo. Não vou apagar tudo, porque eu quero enxergar a linha ainda. E eu vou fazer o moletom o mais solto possível. Aqui ele tá preso bem nessa parte aqui, olha. Aqui vai aparecer a saia. Então, deixar ele bem grande e solto. Então, ele tem que fazer várias linhas. Só que o único ponto que ele tá preso é aqui. Então, tudo que eu tiver que fazer linha, eu vou fazer direcionada pra esse canto aqui, ó. Isso quanto ao corpo. Essa parte aqui não vai nem aparecer, porque tem uma bolsa aqui. Vou fazer mais soltinho pra cá também. Agora, aqui no braço, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma apagada. E deixei bem maior, tá vendo? Olha, do que o que tava antes. Não precisa ficar idêntico à foto, eu só gosto de deixar assim, bem soltinho. E aqui, assim, mais ou menos, vai terminar o moletom. Porque vai ter... Ó, vou separar essa parte aqui no meio. Porque vai ser a parte da camisa. Tem um botãozinho aqui. A parte da camisa. Aqui eu vou fazer a alça da bolsa. E vou jogar a bolsa aqui pro lado. Não vou nem me prolongar muito na bolsa, vou deixar só isso aqui assim. E vou fazer mais linhas aqui na manga. O outro lado, aqui seria a linha, né, do ombro. Na verdade, olha só como tá enorme o moletom nela. E eu vou vir até aqui embaixo, assim, fazendo o moletom. Achei bem soltinho. Essas linhas mostram que tá bem maior no corpo. Aí tem o simbolozinho da Nike aqui. Certo? E aí, vamos pra sainha agora. A sainha eu acho que é a mais legal do desenho. Ó, fiz só o... Onde ficaria a nossa saia, mais ou menos. Só que vai ficar tudo desigual aqui embaixo ainda, pra poder dar mais movimento, tá? Então, vou fazer um sobe e desce aqui, ó. Vou fazer... Um negócio um pouco mais confusinho. Se vocês quiserem pegar e deixar mais devagar essa parte aí do vídeo. Mas eu vou fazer no meio aleatório, não tô seguindo muito ali. A foto. Só vou fazer uns... Umas coisas um pouco mais aleatórias. Vocês podem ver que não tá exatamente igual, né? Essa parte aqui tinha que terminar aqui embaixo. Mas tudo bem, eu não ligo muito pra isso. Eu só quero fazer uma roupa tão bonitinha. Então, agora eu vou subir aqui. Essas linhas que a gente fez ali embaixo. Ficou bem aleatório, tá, gente? Então, vocês façam aí um... Um finalzinho da saia bem aleatorzinha, assim. E eu gosto... Não tá ali, mas eu gosto de fazer mais uns outros riscos aqui, assim, também. Na sainha. Então, essa daqui é basicamente a nossa primeira roupa. Vamos colorir ela. Não vou focar muito na parte de colorir, né? Como eu falei pra vocês. Gente, eu acabei de perceber aqui que faltou... Olha, eu fazer o finalzinho aqui da manga, da blusa de baixo. Aquele... Não sei como é que chama esse negócio aqui da roupa. Mas é só isso daqui, olha. Que eu fiz aqui. Fiz uma parte quadradinha e depois uma parte um pouco menorzinha, ó. Então, agora vamos contornar. Eu esqueci de falar pra vocês que também vou usar uma caneta preta. Essa aqui é uma caneta preta brush fininha, olha. E uma caneta branca pra fazer detalhes depois que a gente pintar. Eu não vou contornar agora. Eu acho que eu prefiro passar o... O marcador primeiro. Eu não tenho a cor exata de marcador, mas eu vou usar um azul escuro pra blusa. E vou usar o cinza pra fazer sombras na saia. Então, vamos lá. Coloquei uma folha aqui por baixo, tá, gente? Do meu desenho. Porque costuma passar pra baixo. Nesse sketchbook costuma passar pra baixo um pouquinho. Mas a nada que me incomoda é só eu lembrar de pôr uma folhinha ali mesmo. Ah, gente, peraí. Antes de pintar, tá tudo muito rabiscado, né? Tá extremamente rabiscado, senão depois eu não consigo apagar. Então, vou dar uma apagada melhor aqui no corpo dela. Não esqueçam de fazer isso. Eu sempre esqueço de fazer isso, tá? Bom, agora acho que tá um pouco melhor. Já vou passar o marcador. Ficou quase invisível, né? As linhas de baixo. Porque ele é muito escuro. Mas... Depois a gente vai passar a caneta preta pra contornar. Joguei aqui no desenho as cores principais. Agora, eu vou começar a fazer sombras. Mas eu vou começar a fazer sombras com o marcador. Vou fazer as sombras aqui da parte branca. Olha como que ficou bonitinha com coisa simples, tá? Eu só joguei aqui, fiz uns risquinhos com o marcador. Vou fazer umas sombrinhas aqui também. Tá, já ficou bem bonitinho. Voltou aqui em cima. Bom, vamos começar a fazer umas sombras. Eu peguei esse estojinho simples, né? De lápis de cor. Mas já é suficiente, porque tem um lápis preto nele. Peraí, deixa eu achar aqui o lápis. Só um lápis preto a gente vai conseguir fazer bastante sombra legal aqui. Então eu vou começar sombreando as partes de curvinha. Como o meu intuito não é ensinar pra vocês como sombrear no momento, é mais como fazer a roupa, eu vou deixar essa parte mais acelerada, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Bom, tá sombreadinho aqui mais ou menos, com bastante dobrinha, né? A blusa, porque ela é bem larga. Agora, gente, que eu parei pra pensar, eu acho que a blusa dela não é azul escura, eu acho que a blusa dela era preta. Aqui na foto. Mas eu não lasto mais assim, azul com branquinho, do que o preto, tá? Mas juro que foi falta de atenção minha, eu achei que era um azul marinho. Enfim, vou sombrear um pouquinho aqui da bolsa, mas por isso eu vou usar esse outro lápis aqui. Ela ficou mais puxada pra amarelo, né? Na foto é um pouco mais pro rosado, mas eu não tenho essa cor de marcadora aí. Saiu a sombreada, faltou a gente fazer alguns detalhes. Vou usar esse marcador aqui pra fazer esse colar aqui dela, diferente. Eu vou fazer os detalhes agora com caneta branca e os detalhes com a caneta brush. Tá? Então, olha, gente, a primeira roupa ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. Vamos agora pra nossa segunda roupa. Gente, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro fazendo detalhe. Pera aí, só mais um pouquinho. Enfim, vamos logo pra segunda roupa. Deixa eu virar a página aqui, ó, pra vocês verem como é que dá uma manchada pra trás. Por isso que eu sempre coloco a folhinha. Senão, estraga a folha branca que eu tenho aqui ainda. Esse vídeo vai ficar enorme, gente. Eu não vou conseguir fazer os três. Eu vou fazer só mais um. Vou fazer o vestido, que é mais simples um pouco. E pro próximo vídeo, se vocês estiverem gostando desse, aí eu faço o macacão e mais alguma outra roupa aqui. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar nas minhas redes sociais. Aquela roupa é o que fica aí em cima. Já aproveitando esse momento, gente, não esquece de se inscrever no canal. Se você está gostando do vídeo. Se não estiver gostando, tudo bem. Comenta lá. Não se estou gostando do vídeo. Mas se estiver gostando, por favor, me ajuda. Enquanto eu falo aqui, vou desenhar o corpinho dela, tá? E queria pedir pra vocês mandarem esse vídeo pra algum amigo. Vocês sabem que gosta de desenhar. Que você ache, né? Que vai gostar aqui do meu conteúdo. E eu prometo pra vocês que se esse vídeo for bem, essa semana ainda, eu venho com mais uma parte do vídeo. Estou aqui enrolada. Eu não estou conseguindo fazer o corpo muito bem. Não estou acertando a proporção, sabe? Porque tem que ser comprido. Umas pernonas aqui, ó. E enfim, gente, voltando aqui ao que eu estava falando. Não se esquece, então, de se inscrever no canal, se você gosta. Pra poder me apoiar e eu poder trazer mais desses vídeos ensinando. Que eu acho que é isso que vocês gostam mais. O corpo tá uma tragédia, né, cara? Eu não tô conseguindo fazer um corpo direito aqui. Eu vou partir direto pro vestido. Porque daí vai ficar um pouco melhor, tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui um trapézio. Que é a parte de cima do corpo dela, ok? Aí, eu vou fazer um triângulo virado pra cá. Eu sempre gosto de ver fórmulas, tá? As coisas que eu tô fazendo pra poder ensinar pra vocês, fica mais fácil. E agora, eu subo uma fitinha aqui. Eu acho que é a posição que ela tá, que eu não tô nem um pouco acostumada, que tá sendo bem difícil pra mim. Então, olha. Agora, ficou um pouco melhor, olha. Se eu pegar parte por parte, assim, do que tentar fazer inteiro. Mas eu não vou nem me estressar aqui com esses braços dela, tá? Eu vou só tentar fazer mais ou menos aqui. Um corpinho que faça sentido, ó. Já tá melhor. O corpinho dela, certo? Só marcar aqui. E agora, a gente vai descer aqui pra segunda parte. Como eu falei, o vestido é um pouco mais simples, né? Então, olha. Abri dois arquinhos aqui e vou descer. Essa parte aqui, eu vou descer e vou deixar solto aqui embaixo. Mesma coisa aqui do outro lado. Só que daí tem a fenda, né? Nas pernas. Mais ou menos, ó. Aqui assim, vou puxar. Pra cá, assim. E depois vai cair aqui por baixo da perna dela, ó. Do outro lado, eu vou só puxar pra cá, assim. E agora sim, eu vou desenhar a perninha dela aqui. Bem mais fácil, né? Do que eu tava tentando fazer antes. Não vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tenho plena consciência disso. É uma pose muito difícil que a moça está. Pra cá, aparece o outro pé dela. Essa parte aqui, olha, eu posso até chegar... Agora que eu já fiz a perna, já tá fazendo um pouco mais de sentido. Eu vou até chegar aqui mais pertinho. Da perna dela, porque o vestido não é tão aberto assim. E vou fazer aqui, né? Umas linhas que tá caindo o vestido. Aqui ele vai cair pra cá, assim. E várias linhas aqui pra dar movimento pro nosso vestido. Então, vocês têm que ir olhando aí o que tá fazendo sentido pra vocês. Pra vocês trazerem pro desenho de vocês. Igual eu tô fazendo aqui. Se eu tô olhando e tô achando... Ah, essa parte aqui não tá boa. Refaz, gente. Não fica tentando fazer exatamente igual o meu também. Refaz o que você acha que tá fazendo sentido no seu desenho. Ela ficou torta? Ficou torta. Mas não tem problema que o foco... Era o vestido. Preciso treinar mais anatomia? Anatomia é preciso. Enfim. Eu achei que o vestido tá bonzinho. Não é o melhor. O outro foi bem melhor. Mas não tá de tudo ruim também. Ah, essa parte aqui da perna, ela ficou um pouco pra fora. O vestido da moça é branco. Mas eu não vou deixar branco aqui, né? Eu vou pegar um roxinho pra poder fazer. Então, eu vou ver minha folhinha aqui. Eu vou fazer ele roxo. Eu quero pôr uma cor nele. Pintei errado, gente. Pintei um pouco do pé dela. Ai, esqueci ainda. Nossa, tô muito lerda. Só desastre esse daqui. O primeiro eu fui tão bem. Não podia ser eu. Se não errasse, gente. Esse tipo de coisa. Não era eu. Vou usar o outro lápis. Um lápis roxo. Pra fazer as sombras. Tá parecendo, não. Vou usar lápis preto, então. Mas bem fraquinho, tá? Coisa simples aqui, ó. Com a sombra já fica bem melhor. Pelo menos a parte de cima. Tá, fiz mais ou menos aqui as sombras, então. Vamos pegar aqui, né? A nossa caneta preta. No processo, parece, né? Que vai ficar a coisa mais feia do mundo. Mas no final, não fica tão ruim assim. Não é o melhor desenho do mundo. Não é meu melhor desenho também. Mas não é tão ruim, né, gente? E é isso, gente. Esse vídeo já vai ficar enorme com essas duas roupinhas. Espero que vocês gostem, que daí eu posso trazer mais conteúdo desse tipo pra vocês. Então, não esquece de comentar muito. De mandar pra algum amigo. Se vocês gostarem. Porque daí, se tiver mais repercussão, eu consigo ver que vocês realmente gostaram. Pra poder trazer mais esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Não esquece também, se você puder, me seguir lá nas redes sociais. Tô sempre postando tutoriais lá também. Como esses daqui do cabelo, que eu mostrei pra vocês. Antes daqui no vídeo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até a próxima!